Noite Feliz! Noite Feliz! Ho, 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 ho! Feliz Natal! Bem-vindos ao Breja Maníacos! Na verdade é Feliz Natal e bem-vindos ao Breja Maníacos! É isso aí! Essa semana trouxemos uma cerveja diferente, uma diferenciada, né Renato? É! Para você poder usufruir e degustar na sua pós-ceia de Natal! Pós-ceia, pós-ceia! É isso aí galera, esse vídeo é de terça-feira, dia 24 de dezembro, 10 horas da manhã, tá terminando o advento, tá nascendo o Menino Jesus! Augusto, conta um pouquinho da história da cerveja aí pra gente! Então, essa cerveja é uma cerveja da família Lager, É uma cerveja que ela tem mais acentuada essa parte do malte, diferente das Pilsen, da Hedges, ela tem uma... o malte é mais presente nela pela carga que ela exerce, a torrefação é mais diferente das outras, né? Gente, é muito ruim do Augusto, né? Agora é muita técnica! Então, é uma cerveja, como vocês disseram, pra pós-natal, mas também combina com a nova natal, porque ela combina com uma bistequinha de porco, uma carninha de porco, mas... E também com a cerveja, então ela é bem versátil. A senhora sogrona chegou lá, aquela tiazona com aquela... Papel pra comer! ...de porco, de mustela, e o cara cai dentro com a Black Prince Bock! Isso aí! E interessante nessa mistura que a Black Prince trouxe pra gente, dessa vez, foi uma receita alemã com uma história do Tião, que é um repentista de Juazeiro. Puxa, que bacana! E aí, ó, eles não sabem se o Tião nasceu na Alemanha e foi criado em Juazeiro, ou se ele nasceu em Juazeiro e foi criado na Alemanha pra produzir. Ou se o Tião é o Santa Claus! Ó! Não tinha passado nisso! É! Santa Claus nordestino alemão! Né? Que mistura, hein? Que mistura! E ela tem na composição o quê, Augusto? Rapadura! Hum! Cabra da Peste! Tinha que ficar nordestino na... Caramba! Rapaz, me lembrou daquele samba da Mangueira. Vou invadir o Nordeste! São Cabra da Peste! Mas esse é pra outro vídeo! É verdade! É, sabe! Então agora, vamos beber, né? Vamos beber! É, vamos lá! Conheça o Tião, mas cervejeiro Cabra da Peste e sua criação. A receita da Bock vem da Alemanha, mas arretada mistura, dourada, é o puro sol do sertão. Combina amargor, média e doçura. É pura satisfação! Ela tem... Você falou que se vira um cordel, né? É mesmo! É! Que legal! Amei! Ela tem 65 de ABV e 20... Não, 6 de ABV. Ah, é! Desculpa! 6,5 de ABV e 26 de BU. O copo ideal para o consumo dela é uma tulipa, mas a gente vai usar o copo sommelier. Nosso coringão! Nosso coringão! Para terminar o cordel. No inverno ou no verão, a rapadura encontra o malte. E você, o motivo para a concentração. Tião Bock é outra história! Nham, 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 nham! É verdade! Por favor, vamos beber! Cada um sirva sua, a amizade continua. Todos estão no ritmo do cordel. Então vocês repararam que eu gosto de Natal. Tá ótimo! Justo! Alô, Márcio Red, gostou do gorro? Que cor bonita, hein? Cara, mais uma vez, você no Natal podendo presenciar o espetáculo da natureza. Vamos brindar, por favor. Eu quero beber! Sabe como é que você diz saúde no Nordeste? Saúde! Ótimo! Saúde, Oxi! Oxi! Saúde! Gente, piada de ter você, hein? Rapaz! Nossa! Ela me lembra uma coisa. Rapadura. Cara, que a rapadura é muito presente na cerveja. É muito presente. Parece que você tá bebendo rapadura. E ela envolve a boca toda, né? A velourada. E junta com o caramelo que vem do malte. Sim! Fica mais ainda... Que cerveja, senhores! Que cerveja! Eu vou começar, então, da minha nota. Coloração ao gosto. Tá dando estilo? Tá vestido, ó. Um dourado. Dentro que ela procura entregar, né? Ele diz isso no rótulo, né? Não. É muito bom mesmo. Cerveja que... Gente, sabe aquele abracinho que você... Um abracinho de vó? Essa cerveja. Minha referência é essa. Uma cerveja que te aquece, te aquece, te complementa. Os sabores você percebe perfeitamente na boca. Você sente a rapadura. Você sente o dulçor do malte puxado pro caramelo. Caramelo. Que cerveja? Dou nota 10. Cara, Augusto, fala aí, por favor. Manda tu rogando. É uma cerveja que... Cumprimentando o que você falou, é uma cerveja que... Esse caramelo junto com a rapadura, cara. Você falou tudo. Abraça. Se você não gostou do presente de Natal, você toma um gole dessa. De boa, né? É? Muito bom, Augusto. Muito bom, Augusto. Muito bom, muito bom, cara. Sensacional. Não é, cara? Muito bom, muito bom. Você ganhou aquele par de meia. Aquela... Já sei que eu vou dar pra Augusto. Tá, Augusto. Vou dar pra gente ter uma carrapa pra você mesmo. Não, vou trazer duas coisas. No amigo oculto do grego, eu quero tirar o Augusto. Caraca, sensacional. Então, gente, aí é uma cerveja que o aroma dela é o caramelo puro dela. Você tem um equilíbrio muito forte. Eu acho que quase não tem o amargor do lucro, né? Eu gostei muito dessa cerveja. Foi uma grata surpresa. Cara... Vou ser sincero. Eu esperava uma cerveja mediana, mas sensacional essa cerveja aqui. Pra mim é nota 10. E a tua nota, Tanita? 10. Eu já dei. 10, desculpa, gente. Galera, pô, complementando o que eles falaram. Cara, eu torcei palavras pra cerveja. Ela é muito boa, muito boa. Um detalhe importantíssimo. Não contém antioxidantes. Não contém antioxidantes. Então, é a cerveja de qualidade. Porra, pra quem gosta de rapadura, quem curte, ela tá presente. E é o seguinte, é o que o Augusto falou. Você pode beber a cerveja o Natal inteiro. Ela não vai te dar aquele drinkability de uma cerveja de grande... De uma larga. De uma larga e tudo. Mas você, pô, tá assim, pô, Natal é uma data... Comemorativa. Comemorativa. Não, e tem muita, assim, a cerveja, ela anda muito parelha com a história da igreja. Então, o cara, assim, pô, eu sou católico, sou cristão, mas não quero me exceder. É, pega uma Black Prince, bebe ela, você vai beber tranquilamente, harmonizar. E se você não quiser, só no final do dia, né, Thalita? Sim. Pega aquela rapadura. Pega rapadura, não. Pega uma rabanada. Pega uma rabanada e mais o quê? Tem aquele pavê lá que tá o dia todo na mesa, que o teu cunhado maneirão lá, né? Fala assim, é pavê ou paga comer? Aí tu fala assim, eu vou comer, eu vou comer com isso aqui, ó. Vou harmonizar com a Black Prince. Mas eu pensei, realmente, na harmonização por complementação com a rapadura, né? Imagina a canelinha ali da rapadura. Já dá aquele saborzinho na rapadura. Tá, a rabanada. Não, mas dá o saborzinho na rapadura e na rabanada. Você vai ter o, né? Olha só, o Baís comprou, não paga caro, R$13,90. Ela tem 6,5 de IT alcoólico e 26 de BU. Ah, você quer tomar o vinho no Natal? Às vezes, ah, não vou me exceder, vou beber o vinho. O vinho tem o IT alcoólico maior que essa. Porque esse, às vezes, você não bebe um vinho com tão qualidade que o que essa cerveja que tá apresentando. E não vai te dar essa experiência que a gente tá tendo hoje. E o dia seguinte vai ficar tranquilo. É verdade. É melhor que o vinho. Nota 10 também. Muito boa a cerveja. Muito boa. Então é isso. Feliz Natal. Parabéns, galera da Grupo Petrópolis. Sigam a gente no Instagram. Ativem o sininho aqui do YouTube pra continuar recebendo os nossos vídeos. Final do ano chegamos. Aquele clima de confraternização. Isso aí, cai aquela lágrima no olho, aquele sol heterossexual da vista. Lembra de tudo que você fez, faça planos, veja os vídeos antigos. E, principalmente, nos indique cervejas para o próximo ano. 2020, ó, muita novidade no Breja Maníacos. Então é isso. Se dirigir. Não beba. E se for beber. Chama a gente. Ho, 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 gente feia.